Meu nome é Larissa Tacoputo de López. Eu sou da cidade de Amonde do Oeste. Eu sou uma das primeiras alunas indígenas a passar no Ganhando Mundo. Para mim está sendo muito grande a ansiedade, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar no avião. Para mim vai ser uma grande honra espalhar a minha cultura para outros países. Eu não acreditei que a primeira vez que eu voltei no serviço era de noite já. Cheguei lá em casa e ela me contando. Aí eu perguntei se é verdade mesmo, é verdade? E ela falou para mim. Agora estava com o coração meu ainda para viajar longe. Na hora que eu contei para os meus pais, eles falaram que não é para me desistir se eu for, que é para mim estar feliz. E tenta não pensar muito neles para não sentir muita saudade dele, para não querer voltar dele. Na cidade a gente incentiva ela para ir estudar. Agora sim, estudo não é mais nada aqui na cidade grande. Que você não deixe de estudar, que você consegue e que você consegue chegar até como eu cheguei no Ganhando Mundo. E aí E aí